de Londrina. Atenção, a informação é exclusiva, informação muito importante. Quero chamar a atenção de todo mundo da Zona Leste da cidade, mas não só da Zona Leste, porque lá o ponto que a gente tá agora é que a gente sabe da informação, mas de toda Londrina. Preocupação com infestação de escorpiões. Olha só a imagem que você tá vendo, ó. Esses escorpiões tomaram conta dos bairros ali da Zona Leste. A preocupação, porque uma picada desse animalzinho parece tão pequenininho assim, mas pode até matar, né, Bruna? E os moradores aí da região estão nesse momento nervosos e estão com certeza em alerta a esses ataques de escorpião, Bruna. Conta pra gente essa história. Com certeza, Boganza. E é um alerta que não é de agora, Boganza. Eu tava conversando aqui agora com a dona Arlete e esse alerta já é de quatro meses, pelo menos. Já tentaram consertar essa situação, já chamaram a saúde aqui, mas não resolveu. Ela já chamou, já vieram na casa dela, mas não foi pulverizado nenhum veneno. Falaram que era pra ela colocar grades e tentar resolver, mas não foi resolvido, não. A dona Arlete, ela já foi visitada, entre aspas, né, Boganza, porque não é uma boa visita, pelo menos sete vezes. E o marido dela também foi picado uma vez e precisou ficar internado no HU. Eu vou agora falar com a dona Arlete ao vivo aqui, que gentilmente nos atendeu. Dona Arlete, seu marido precisou ficar internado no HU depois de uma picada de escorpião. E você já foi, então, já viu sete bichos que estavam na sua casa. Como que foi o tratamento? Como que aconteceu esse acidente com o seu marido primeiro? Boa noite. Boa noite. Então, ele foi tomar banho e esbarrou no escorpião dentro do box. Aí ele falou uma coisa e me mordeu. Eu vi que era escorpião. Chamei meu irmão e levei meu irmão na HU. Ele ficou internado a noite inteira, tomando soro e gritando de dor lá. E no outro dia também. E veio e ainda assim ficou mais de duas semanas com muita dor. E foi aparecendo, aparecendo. É conta de mentiroso, mas matei sete. Aí a saúde veio. Saúde veio e disse, ah, tem que pôr tela, tela em tudo. Eu falei assim, não, mas eu queria veneno. Ele falou, não existe veneno para escorpião, não. E foram embora. Aí eu peguei, comprei veneno por minha conta e coloquei. Comecei a colocar, começou a aparecer escorpião morto. Parecia morto aqui, morto ali. E eu pondo por minha conta. E agora faz um mês mais que não tem mais nada. Não vi mais nada. O Gans, a dona Arlete mora aqui no Morumbi há 54 anos. Dona Arlete, alguma outra vez você já viu isso acontecer aqui no bairro? Não, é a primeira vez que aconteceu isso. Que até eu acho que foi desmecer num depósito de ferro velho ali na esquina. Eu acho que espalhou o bicho. É, porque não, aí capim não tem escorpião, não. É, é a primeira vez que apareceu. Primeira vez que apareceu. E já gerou prejuízo, Buganza. E muita dor. Porque ela estava me contando aqui que o marido dela, tem 81 anos, ele teve essa picada no pé. E era muita dor, né? Dona Arlete, explica pra gente como que foi esse tratamento. Foi um dolorido, né? É, foi muito dolorido, porque além do tratamento do escorpião, o meu marido tá fazendo tratamento de câncer, né? E, coitadinho, quando ele tava melhorzinho, o escorpião pegou e pica no pé dele. Então, foi dolorido. Foi um mar de semana, ele de vez em quando dava aquele grito. Aí eu ia lá, passava remédio, tudo, né? Dava remédio pra dor, tudo. Agora, graças a Deus, ele tá bem. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Por quê? Já foi acionado o município. Falaram que não tinha veneno. São idosos que moram aqui, famílias inteiras, crianças. Pessoal, não dá pra ficar ali à mercê dos escorpiões, então. É uma infestação aqui no Morumbi, zona leste de Londrina. E a população tá pedindo ajuda pra que isso acabe. Já vem de quatro meses e precisa, sim, ser resolvido. Muito obrigada pra Dona Arlete, que nos atendeu aqui ao vivo no Cidade Alerta, pra gente entender melhor essa situação. E, Buganzo, eu volto com você, mas com esse pedido pra gente reforçar, pra que o pessoal do Morumbi não passe mais susto ou mais dor também. Tá certo, Bruna. Dona Amélia também conversou com a gente. Põe a imagem do escorpião, ela mostrando o escorpião pra gente. Dona Amélia que mandou mensagem aqui pra nossa equipe. Alô, Dona Amélia, tá acompanhando o Cidade Alerta? Fala com a gente, Dona Amélia. Infelizmente, eu levantei de manhã e tava dobrando o meu cobertor e o escorpião tava na cabeceira da minha cama. E dá medo, você encontra na sua cama. Pior que eu peguei ele na mão, porque eu tava sem óculos, só vi aquele vulto. E catei ele na mão. Quando ele mexeu na minha mão, eu joguei no chão aí que eu vi que era o escorpião. Por isso que a gente tá pedindo ajuda, porque picada de escorpião, né? Perigoso até matar, né? É, e o pessoal já tá mandando mensagem pra gente. É assim que a gente constrói a nossa Cidade Alerta. Dona Amélia começa essa história, mandando pra gente, fazendo o alerta, não é? Obrigado mais uma vez, Dona Amélia. E você pode fazer essa denúncia também. Tá sim no Morumbi, certo? Tá sim na Zona Leste. Tá sim no seu bairro também? Região do centro, Rua Natal. A minha vizinha achou aqui, ó, quando tomava banho, Buganza, escorpião. Buganza, tô aqui, ó, Gleba Palhando também, tô mandando aqui, ó, falando da questão dos escorpiões, hein? Buganza, sou Mauro, moro aqui no bairro Presidente. Ele tá falando aqui, ele tá falando da chuva, Mauro. E o pessoal vai mandando aqui mensagem falando dos escorpiões, ó. Vai mandando a sua mensagem, vai construindo o programa junto com a gente. Se você achou escorpião aí no seu bairro também, se você tá passando pelo mesmo problema, fechou? Vai mandando aqui, que a gente quer interagir junto com você. A gente quer entender se é uma infestação localizada ali na Zona Leste da cidade de Londrina, ali no Jardim Morumbi ou de outros pontos da cidade. E vamos reforçar aqui, né, a Prefeitura pra dar atenção pro pessoal, né? Pra dar uma orientação melhor do que eles devem fazer, né? Pra ouvir a Dona Amélia, pra ouvir a Dona Arlete, pra dar um respaldo pra população. Vale lembrar que um animalzinho como esse, o escorpião, por exemplo, é o animal peçonhento que mais mata no Brasil. Um bichinho desse, se picar um idoso, uma criança, pode matar, inclusive, tá certo?